Amigas e amigos, dentre todas as inconveniências, desconfortos que a pandemia trouxe para as pessoas, quarentena inclusive, tem uma coisa que é imperdoável, é a proibição do abraço. Durante a pandemia, em nome do distanciamento social, as pessoas foram convidadas a evitar o contato, o beijo, o abraço, até o aperto de mão. Quem é que não gosta de um abraço caloroso, carinhoso, afetuoso, gostoso? Todo mundo gosta de um abraço, não é verdade?